A iniciativa do governo do estado é maravilhosa, até porque a questão do trânsito, ela passa pela formação, pela educação. E se nós tivermos a oportunidade de opinar e de participar, ser protagonistas de um processo, quem sabe a gente consegue convencer mais e ter um resultado positivo nessa história. O estado do Rio Grande do Sul tem sido um estado com uns índices muito altos de acidentes de trânsito e sempre com um resultado final muito grave. Então vamos lá, vamos fazer através da educação, vamos fazer a campanha, vamos prestigiar o nosso governo, que está tomando essa iniciativa e que isso com certeza será um grande avanço para todos nós. E aí